Estão perdidos. E claro que a culpa é única e exclusiva hoje do poder público que tem que cobrar. Boa tarde a todos. Meu nome é Nelson Ilha. Gente, vamos lá por partes. A raia é uma necessidade para ontem, né? Esse pedido da raia para botar os taxibotes e as lanchas. O flutuante na ponta do cais, Fagner, ele não vai resolver, eu concordo com você, mas ele vai ajudar muito. Porque não vamos ficar 100% destinado à praia. O flutuante vai ajudar nos dois termos. Quero deixar claro, mas muito claro aqui, que tudo isso hoje que acontece no Abraão, a culpa é nossa, junto com a Prefeitura. É a primeira vez que eu vejo uma comissão de turismo nesses 25 anos que eu moro na Ilha Grande. Não tinha, tinha, nunca existiu, ninguém nunca olhou. Agora nós estamos engateando para um novo processo. É uma criança nova que está nascendo. Eu falo muito com o Charles nas redes sociais e eu falo o seguinte, é daqui para frente. Vai haver erros? Vai haver erros. A vida é feita de certos e erros. Só que temos que tentar e colaborar. E o que o Charles acabou de falar. Não deu certo, gente, a gente dá uma recuadora. Não deu certo, vamos fazer diferente. É isso. Os taxibotes estão perdidos. Eu sou da classe, todo mundo é que sabe. Estão perdidos. E claro que a culpa é única e exclusiva hoje do poder público que tem que cobrar. Tem que chegar lá, como falou de fiscalização, que a Prefeitura não tem braço. Você sabe disso, para cobrar. Ela não pode estar em dez, ela não tem condições de estar em cinco lugares no final de semana de feriado ao mesmo tempo. Aí ela escolhe um lugar. O papagaio é um problema. É o papagaio da van, é o papagaio do ônibus, é o papagaio do taxibote. Ó, tem loja, tem loja, tem loja e tem loja. Eu já tive, eu não tenho mais. Mas eu não tenho papagaio na rua. Tem um papagaio meu no meu bote na rua? Você já me viu alguém? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu trabalho para uma agência do amigo. Atrapalha o empresário, como ele falou, é caro os aluguéis. Pô, é pessoa, você aqui, na sua loja aqui, e o cara te vendendo aqui na tua frente, a um metro. E você tem que engolir isso, isso dói. Então, a gente tem que ter algum mecanismo, Charles, e vereador Dudu, de resolver esse problema. Entendeu, meu amigo? Isso tem que ser resolvido. Dá pena, porque eu sei quanto custa um aluguel. Eu sei quanto custa uma lojinha, o funcionário luz, internet, a gente sacou impostos. Então, tem que arrumar um mecanismo. Ele falou agora sobre a nota, que eu acho uma coisa muito legal, que é a ideia dele aqui. É até bom você falar sobre isso. Mas, lembrando, chegamos onde chegamos, a gente aqui do Abraão, por culpa nossa. Não tivemos união. Nunca. Quando juntava, se separa, porque o Uno gosta do Nelson. Nem escutou a história, mas não gosta, não vou nem, não quero saber. E hoje estamos pagando um preço. A culpa é nossa. Só para deixar claro. E agora, vamos lá. Obrigado.